Quem quer bobo aí? Olha aqui, papai, ó. Rafael! Ei, é vassoura! Tá achando que eu já tenho vassourão, que é vassourão. Também tá achando, né? Eu vou chamar o bicho. Pai, mostra a gente. Olha aqui, papai. Rafael, olha aqui, papai. Rafael, oh! Rafael, oh! Rafael, o bicho daquele acidente? Rafael! Quase derrubou ali. Olha aqui. Quem levar... Minha coisa, olha lá! Sabe! Eu vou machucir! Eu vou machucir! Para! Tá aqui, é vassourinho. Olha lá, quem levou. Olha lá, o Kailoubi. Para! Então põe o chinelinho, vai. Põe o chinelinho, bonitinho. Ah, vai é. Pai. Nenê do pai. Quem levar. Põe chinelinho, você vai apanhar na bunda. Não! Vai sim. Vai sim. Vai sim. Pai. Pai. Dá pra, dá upa, então. Tá. Dá upa, papai. Vai ser, vai ser boboinho aqui. Ah, vem cá, papai. Sei lá, ô, bobão. É um capelador de noite. Oi. 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 Oi.